Ele tá aqui pra baixo do banho aqui ó, né, dentro dessa escola Pode entrar, eu vou botar a KSV na porta pra ninguém sair Ele tá aqui dentro Esse carro aqui ó, esse carro aqui também ó Tem um jeep aqui fugindo Pode desbarcar a viatura aí, nesse ponto de ônibus aí O jeep vai sair aqui pelo... Ah, aqui tem um muro né, no final do túnel aqui É, não sai, é a única entrada é aqui, Zá Tem um armado lá na rua lá atrás, senhores Tem um armado ali, disparou contra o gas, senhores, tem clipe aqui Na escola, na frente dele, tá na frente dele, no heliponto O barco que desembarcou no pôde de ônibus lá atrás, tem gente armado lá na rua, tá sério Ajuda ele Fiquem atentos, hein, senhores, qualquer movimentação apreende ou ab... Já teve uma batida aqui, aqui na grota Aqui na grota Tinha mais um indivíduo por aqui, senhores Tava junto com esse que foi abatido Volta ali, Robson Nessa casinha azul ali ó, aquela casinha azul, acho que tem um bindado ali Achei, acho... Aí isso Tá bindado aí né, eu passei aqui o vilho agora Tem mais um, senhores, provavelmente na direção da escola ali Deve estar nessas casinhas aqui ó Nessas casinhas aqui, tudo tem entrada pra eles Senhores, aqui nessas casinhas, na frente de onde é a escola aqui Essas casinhas todas tem como eles ficarem aqui dentro Tem que fazer uma varredura aqui porque esse que foi abatido tava junto com o outro que correu pra cá também Tem um fissão sozinho ali Aqui, aqui, aqui eu vi, achei Volta ali Achou? Achei, ele entrou pra dentro da escola aqui ó Então, vamos entrar nesse Tá bindado, tá bindado? Ele entrou ali, tem uma portinha ali ó Vou dar uma olhada dentro da escola Para aqui, vai ficar parado aqui Vai ficar parado aqui ó Ele tá aqui ó Ele entrou nessa porta aí, ele entrou nessa porta aí Qual é a situação aqui, senhores? Fui mexer o teclado, bati no celular e eu dei um tiro sem querer, quase que você veio Tem um comigo Aonde? Vendo a escola É, é caveira de carro vermelho, tá? Achamos o arsenal deles aqui Eita Boa Achamos o baú também Preciso que alguém que tenha gopro funcionando, ouvir Tem tudo, bancada Manda o Peter Caio, por favor Escola aqui ó Escola aqui ó Embaixo do lugar Tiro Tiro O arsenal é nosso Em cima da casa é chips, senhor? Coletivo Não dá pra ver a janelinha, mano, lá dentro Cuidado Aquelas casinhas lá da entrada que eles ficam Tem uma moto abandonada ali ou impressão minha? Onde? Aqui tem dois Ó, você tem dois Tá aqui Dois o que? Onde? Você falou aqui Tem visual demais ali? Tem uma moto Pra trás, vai pra trás um pouquinho De ré um pouquinho Negativo Só confirmando se a gente viu uma moto aqui Três horas Três horas Na hora que a gente finalizar essa operação A gente vai passar bem devagar na frente da... Do CV, tá? Pra ver se a gente identificou alguma coisa Qualquer coisa incursiona lá, tá? E tem as outras favelas pra trás também, né? Quer que a gente dê um voo lá na França? Pra ver como é que tá? Pode dar Agora a gente não vai fazer rondo ostensivo Só se tiver... Disparo Vê se você vê alguém armado E a gente... Um com o fuzil na mão Aí eles saíram, mas depois retornaram lá à favela Eu saí pra não apastar eles Pra não assustar eles Tá, beleza Assim que a gente finalizar a gente vai subir Eu não sei, eu tava vendo em meio... Aí, foi esse cara aqui embaixo Foi esse cara aqui embaixo Tá filmando Eu vou deixar vocês terminar um negócio assim, Martins, valeu Tá bom já, mano Ganharam? Ganharam? Moraram que eu perdi, né? Mas o que? É... Só fica no... Ô, obrigado Vou ajeitar as vezes aqui pra vocês... Você sair... E vamo... Ficou bonita essa imagem aqui, né? Virem, deixa eu ver... Ei, também te amo, pô! Qual salve com ele? É o Deadpool, cara! E aí Deadpool? E aí, cara? Tudo certo? Tá sumido, cara! Saudades de vocês, tipo... Mais vindo do carro Tchau!